Esse é sobre como é que se deu a tomada do poder. A próxima nós vamos falar de como a ditadura se configurou e desceu aos porões. E a última nós vamos falar como a resistência da sociedade, a resistência democrática e a abertura, a abertura inconclusa. Ok, podemos falar um pouquinho sobre ele depois, inclusive vamos conversar sobre o... Mas está disponível nas melhores bancas da cidade. Nas melhores bancas da cidade do Centro, em Porto Alegre principalmente, está essa revista. Mas isso aqui é herdeiro, eu falava, me referia a ele, porque isso aqui é herdeiro, na verdade, desta imprensa alternativa do Brasil, que começa com o Pasquim em 69, tem o Pneu, o Movimento, que no Rio Grande do Sul temos aqui alguns principais atores da tentativa, da construção, tentativa não, uma construção muito consistente da imprensa alternativa, que foi basicamente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o co-jornal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa imprensa alternativa. Por que nós nos mexemos para isso? Porque nós éramos censurados lá ou porque não nos acolhíamos na grande imprensa? Não, eu acho... Você estava na Folha da Manhã, não é? Eu estava na Veja, assim, no período da censura mais, da censura mais forte, mais violenta, que tinha praticamente que fazer duas revistas para poder tirar uma. Era um nosso trabalho insano. Na época que a Veja já fazia jornalismo de revista. Na época que a Veja já fazia um jornalismo bem mais criterioso do que a atual. Então, mas a situação em São Paulo era muito sufocante a situação. Além de você ter esse tipo de coisa de escrever, fazer e tal, e aquilo ser podado ou mudado, ou sumia simplesmente e tal. Então, e essa discussão de que as empresas tinham feito, havia premidas por um entendimento, ou estava acordo forçado de que fala a professora Maria Smith, estavam aquém do que o próprio regime estava disposto a permitir. Então, em determinados temas, anistia era uma coisa... Eu já mencionei esses temas e tal. Então, os jornalistas começaram a... Começou essa discussão entre os jornalistas, que tinha que a imprensa estava acomodada com o seu acordo, tendo benefícios, as empresas estavam crescendo, era um momento de crescimento econômico, estava tudo muito bom. Mas a situação para os jornalistas, para quem trabalhar, para quem tinha o compromisso de informar a população, estava totalmente desconfortável, no máximo. Então, muita gente saiu. Eu fui um dos que saí da redação. Saí da Veja, voltei para Porto Alegre, ainda voltei para a Folha da Manhã, acreditando que aqui haveria um pouco mais de espaço. E estava certo. Aqui haveria um pouco mais de espaço. Em São Paulo, a pressão sobre a Veja era total. Aqui na Folha da Manhã ainda se conseguiu fazer um trabalho com um nível de pressão menor, e você podendo tocar em temas que a população estava querendo. Que a população estava querendo se envolver novamente com a política, discutir política, havia crescimento da população. O Enfio dizia que a Folha da Manhã era um jornal de esquerda da grande imprensa brasileira. É. Não, porque havia um crescimento eleitoral da oposição, do MDB, e a Folha da Manhã era um jornal... Não, em 74. Hein? Em 74. Em 74. As 16 vitórias que abalaram o país, segundo o livro do Sebastião Né. Em 74. Então, havia uma clamorosa, assim, crescimento da oposição, a opinião pública estava se manifestando poderosamente, assim, nas urnas, mas isso não aparecia no noticiário. O noticiário era o seguinte, quando o Pedro Simão, que era o líder da oposição, fazia uma crítica ao regime, os repórteres corriam para ouvir o líder do governo. E o que saía no jornal era o seguinte, primeiro o desmentido do líder do governo na manchete em cima e embaixo... O famoso jornalismo bipolar. Bipolar. E embaixo a declaração do Simão, que tinha suscitado a resposta. Então, era assim que estava funcionando o jornal. Então, na Folha da Manhã, como a Folha da Manhã era um jornal que estava praticamente fechando, porque estava em uma situação muito difícil, vendia muito pouco, a gente ganhou um certo... Era um jornal de esportes, não é? Era um jornal de esportes, mas tinha algum noticiário geral, mas era muito pouco. O jornal tinha uma equipe muito pequena e tal. E conseguimos ampliar a equipe, criar condições novas, e ganhamos uma liberdade para atuar em um espaço dando mais... Foi ali que eu publiquei a primeira vez, o Machado. Os cartunistas conseguiam trabalhar... Dando espaço para certos temas. Então, por exemplo, aí abre espaço para o Edgar Vázquez levar uma figura como o Rango, que era um miserável que reclamava, vivia no lixo e tal. Aí leva o Luiz Fernando Veríssimo. O Fraga. Leva o Fraga. Aí se cria o quadrão, que era um espaço de... Era um espaço de crítica muito forte. E começa-se a tocar em questões, anistia, começa-se a tocar em questões... Já começa-se a falar nos exilados, na possibilidade deles voltarem, começa-se a falar em caçados e tal. Mas a Folha da Manhã, logo, ela esgota o seu... Ela estava dentro de uma grande empresa, a Calda Junos. Principalmente depois da prisão, no dia 20 de setembro de 73, aquele projeto ficou muito marcado. E ali foi questão de tempo para acabar com ele. A prisão do jornal. A apreensão do jornal. Ah, foi apreendido. A apreensão do jornal. Então, ali ficou muito marcado. Ali, daí um pouco a equipe... O ambiente ficou insuportável, a equipe começou a sair, porque não havia mais espaço. E esse grupo que foi saindo, mas manteve a discussão anterior. São as empresas que estão fazendo a censura, não é o regime. Então, há um espaço para trabalhar que as empresas não estão querendo, porque elas não querem brigar com... Elas querem se manter. O regime, na época, ele é muito bem e tal, era um grande anunciante. O número de estatais era gigantesco, que hoje se critica muito as estatais. O número de estatais era... O Rio Grande do Sul tinha 17 estatais. As estatais eram todas muito bons anunciantes. Então, não convinha bulir com o governo. Não convinha bulir. Então, daí nasceu as discussões que levaram a co-jornal. Não, precisamos achar um espaço que nos permita avançar um pouco. Avançar um pouco, né? Fazer jornalismo. Tratado que... Fazer jornalismo. O co-jornal foi diferente de todos os jornais alternativos do Brasil. O Pasquim fazia humor, o movimento e a opinião faziam política, faziam análise, e o co-jornal fazia jornalismo. Fazia jornalismo. Fazia reportagem. Fazia matéria. Fazia reportagem. Que era a maneira... Porque o co-jornal tinha uma outra diferença. E ele era uma frente, assim, extremamente heterogênea. E tinha entre os seus sócios, tinha 300 e tantos sócios, e tinha entre os seus sócios gente de todos os matizes políticos. Tinha desde o Adair Borges Fortes até o Pantera. Grande Sérgio Sarai. O Sarai. O Sarai. Eu vou pedir que me perdoem um pouco. Depois do intervalo, voltamos com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje estamos conversando com os jornalistas Ayrton Centeno, Elmar Bonis e Ayrton Cânides sobre o golpe e a mídia em 64. Nós falávamos sobre esta ebulição que aconteceu a partir da censura que se impôs sobre a mídia de maneira geral, que foi a minha imprensa alternativa. Eu me lembro que em Santo Ângelo, em 69, 70, nós ficávamos esperando a quarta-feira tarde chegar o Pasquim na banca de jornal para nos animar. Feito, aliás, nasceu pelas mãos de um gaúcho. O gaúcho de Passo Fundo. O Tarso de Castro, que era o grande cérebro do Tarso, de uma família de jornalistas de Passo Fundo, desde garota. O nacional. Mas o Pasquim é que mostrou que havia aquelas discussões que se tinha de que a mídia não estava indo até, não alcançando onde era possível chegar e tal. O Pasquim provou que isso era verdadeiro, que havia um espaço enorme, que havia um conjunto de leitores querendo coisa nova e diferente do que estava sendo feito na linguagem, na abordagem, nos temas, em tudo. E ali começou, então, o ciclo da imprensa alternativa, que ocupou um grande espaço, que assustou a mídia e puxou a grande mídia para certos temas. Puxou, porque a mídia, para não deixar os alternativos falando sozinho daqueles temas que o leitor ia na banca buscar, começaram a falar. Começaram a falar sobre anistia, começaram a falar sobre tortura, começaram a falar sobre a vinda dos exilados. E renovou a linguagem. Renovou a linguagem, né? E é, então. Limpou a linguagem daquela coisa abertura que tinha. Botou mais humor nos jornais e tudo, teve uma influência enorme. Agora, aí vem uma outra fase, que é a fase da abertura lenta e gradual e que tem um segundo, que tem uma segunda dosagem daquele entendimento, que é o seguinte, a certo momento era preciso acabar com essa imprensa. Para ver a abertura, tinha que haver um jornalismo confiável. Porque os grandes jornais eram fáceis, o acordo já estava mais ou menos acertado, mas tinha aquele grupo, aquele conjunto de jornais, seriam os 10, 15, 20 jornais pequenos, mas com muita influência, que não estavam no acordo e provavelmente não entrariam no acordo. Eram os não confiáveis. Então, houve um plano, o Estadão publicou ainda, uns dois anos atrás, duas reportagens mostrando como houve um plano organizado dentro do governo que incluía ações legais, de ordem legal, fiscal, ações de atemorização, ações de repressão e ações de pressão comercial, junto aos anunciantes desses jornais. O Jornal foi um negócio absurdo que aconteceu. E o que aconteceu? Efetivamente, esse processo matou esses jornais. Aí houve prisão, houve as bombas nas bancas, houve pressão junto aos anunciantes. E o que aconteceu? Esse assassinato desses jornais se deu sem que a mídia fizesse um... Ai, nada, 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 nada. Eles registraram, o caso da Corjornal, eles registraram burocraticamente o que aconteceu com a Corjornal, nunca levantaram uma palavra falando em qualquer coisa em relação à liberdade de imprensa. E o Corjornal nunca foi um jornal ideologicamente engajado, doutrinariamente votado. Não. Mas nunca, uma palavra dizer que o que aconteceu com a Corjornal, o que se fez com a Corjornal, foi um brutal atentado à liberdade de imprensa. O jornal de jornalistas era exatamente o que estava faltando. E certamente o Corjornal, com o crescimento, com o possível crescimento deles, transformaria num concorrente sério. E dele nasceram filhotes, em vários pontos do país nasceram cooperativas jornalistas. Tinha 11 cooperativas. Com propostas parecidas. E esse formato dos jornalistas se organizarem em forma cooperativa era um formato original que vinha dando certo. Claro, não era uma coisa... Tinha problemas enormes, como tem em qualquer empreendimento. Um empreendimento jornalístico é um empreendimento complicado. Ele é de... Principalmente para jornalistas. Principalmente para jornalistas. Ele é de baixa rentabilidade, ele é complicado, ele tem risco alto. E ainda mais dentro de uma organização que era uma cooperativa, onde havia corpos coletivos que decidiam as coisas. Então, não era fácil... Mas era um jornal de alta qualidade. Não era fácil a gestão ali dentro. Excelente. Mas se não houvesse aquela brutal repressão, que foi um troço assim, uma covardia, sabe, que desmantelou a cojornal, que culminou com a queima. Num primeiro momento, houve o despejo da cojornal, da casa onde funcionava a cojornal. O material da cojornal, os livros, fotografias, recortes de jornais, os arquivos todos, foram recolhidos para o arquivo judiciário e, num segundo momento, foram queimados. Não temos memória de nada. O jornal tem uma memória muito precária. As pessoas foram queimadas por ordem da justiça. Fotografias, livros, recortes de jornal, que era o arquivo que a gente tinha dentro. Isso aí se consumou sem... Sem um pio. Sem um pio. O que remete à tua questão, como é que se comportava os jornais e a informação. Isso, eu queria trazer, ou seja, nós já vimos que houve essas fases, que os grandes jornais participaram e, de alguma maneira, já referimos ao Rio Grande do Sul. Mas eu queria fazer um foco no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um foco no Rio Grande do Sul. 64 fecha a última hora aqui e surge a zero hora. Ou seja, a zero hora já é herdeira, de alguma maneira, do novo momento. Antecede um pouquinho, é um pouquinho antes. Início de maio. É, início de maio, em seguida, a RBS é uma empresa incipiente. O grande jornal é a Caldas de União, a grande empresa é a Caldas de União, com o grande jornal estadual, inclusive, em nível nacional, é o Correio do Povo, e a Rádio Guaíbe, etc. Há uma mudança nos papéis econômicos e nos papéis políticos que essas empresas assumem.